E aí, linda? Oi! Tudo bem? Tô bem. Passei por muita coisa nos últimos meses, sentindo muito triste e solitário. Aí eu comecei a sair com o meu ex-namorado, Eric, de novo. Se você estiver na bad, se você estiver aí solitário, solitária, volta com o ex. Faça isso, tá bom? Com certeza você vai se sentir muito melhor. Eu posso sentar? Tô querendo conversar sobre o relacionamento e como dar um passo a mais, pensando em um futuro melhor. Aí é casamento, até onde eu sei. Sentiu saudades? Claro que eu senti. Que fofo! Meu Deus! Ai, que coisa boa, viu? Coisa maravilhosa. Vergonha alheia é tão bom. Eu prefiro ter vergonha dos outros do que de mim mesmo. Apesar que todo dia eu tenho vergonha de mim mesmo. Mas, enfim, às vezes parece que eu sou mais normal. Eu gosto disso daí. Você é tão fofo! Você é muito linda. A minha condicional tá acabando. Eu tava cheio de problemas no fundo do poço e conseguiu sair sozinho. Tô livre como um pato na neve. Você tá fazendo a analogia da boca dela e de pato aí, ó. Brincadeiras à parte, essa fase da Larissa provavelmente é a fase mais bonita dela. Fico em dúvida se Larissa vai desapegar do passado. Parece que ela mudou e esse tempo separado ajudou a enxergar as coisas um pouco diferente. Com certeza. Tá falando do tempo depois que ela te denunciou e bloqueou você e terminou com a mensagem? Sim, fez bastante diferença na vida de vocês. Fico muito feliz com isso, Eric. Muito bem. O que você não gostava no nosso relacionamento? A gente passava tempo demais juntos. Mas isso é bom, né? É. Você sentiu isso? Ela, na verdade, ela quer confete. Ela quer que elogie. Não, não tem a ver com a tua aparência. Você é muito bonita, viu? Não era isso, não. Pra descartar já a aparência. Ela quer saber por que que ela foi rejeitada. Ela mexe no cabelo. Isso daqui é a linguagem. Eu sou perito em linguagem corporal. E você não gostava do quê no nosso relacionamento? Posso falar? Você não vai ficar triste comigo? Não mesmo. Você jura de dedinho? Por causa do PP. Por causa do... Eu não sei falar, é... Como que fala em inglês isso? I don't like a short dick man. É aquela música. Você viu na Xuxa aquela vez? Não? I don't like a short dick man. I don't like a short dick man. Enfim. Eu acho você muito independente. Mas eu acho você também um pouco mão de vaca, sabe? Isso é muito mão de vaca. Eu tô cansado de gente mão de vaca. O coach foi mão de vaca. O Eric mão de vaca. Pelo amor de Deus. Só quero um cara podre de rico. Quanto você gastou? Trezentos mil dólares. Trezentos mil. Minhas cumpridas. Fui lindo. Eu tô lindo mesmo. E que não só que fofo. Esses buracos eram bem menores do que são hoje. É difícil pedir isso. Me ajuda a humanidade. Que isso? Fui presa três vezes. Mereço coisa boa na minha vida. Mão de vaca? Tipo, pão duro? Sério mesmo? Isso, pão duro. É isso que ela quis dizer. Não é pão duro não. É outra coisa. Será que não tá na hora de você deixar o seu dinheiro fluir? E o que eu deveria comprar? Meus peitos. É que ela não tem nem cerimônia. F***. É isso? Ela torna a minha vida mais interessante. Pode até ter um histórico grande. Mas vou deixar rolar. Torcer pelo melhor. Ele me manda uma dessa ainda torcer pelo melhor. E me preparar pro pior. Do lado dela, se f***. Vai ser um desafio. Mas f***. Se eu tô preparado pra guerra. Com essa mulher aqui do meu lado. Você deve ter uma vida muito desinteressante mesmo. Pra você aceitar isso daí de bom grado. Ela pediu o silicone ou não. Falar assim. Você deixa o dinheiro fluir. E você aceita de bom grado. Apesar que às vezes ele tem um relacionamento tão livre. Tão sincero com o outro. Que ele gosta disso. E ela gosta de ser assim. E f*** se dá certo. Quando existe uma cobrança em cima disso. Que é um problema. Agora se eles naturalmente dão risada desse tipo de coisa. É o casal. Sabe o que eu mais amo em você? Aceita do jeito que eu sou. Aí ó. Olha que lindo. Coisa mais maravilhosa. Nunca encontrei alguém como você. Quando eu tô com você. Eu sinto. E eu posso ser eu mesmo. Você teria um gatinho comigo? Olha só quem que tá limpando a imagem. De Cruella. Só que em vez de ser Dalma tá é gato. Olha só. Não era você que não gostava de gato? Larissa. Falou que o Cookedow era gordo. E não queria junto com você. O que que você tá fazendo isso? Será que é uma redenção? Se você é uma nova Larissa? Ou simplesmente querendo manipular a gente? Não sei. Viu? Eu desconfiaria de tudo. É, eu teria um gato com você. Ótimo. O jeito que eu terminei com você não foi legal. Eu sinto que com você eu consigo ver um futuro. Eu também. Acho que ela não gostava de gatos em geral. Se não me falha a memória, ela nem tinha falado a primeira vez. Ela falou que não gostava do gato da cama. Não gosto da Cook. Você pode ir. Vai, vai. Ela deveria perder um pouco de peso. E daí ela falou isso em seguida. Então não sei. Tem pra mim que ela não gostava de gato. Mas enfim, mudou a opinião. Como tudo na vida, você não pode escrever em pedra e simplesmente crucificar uma pessoa por conta de uma coisa que ela falou. Já tô colocando aqui, ó. Se daqui a 10 anos eu escorregar, falar alguma coisa idiota e ser cancelado por isso ou daqui a 10 minutos, eu peço a vocês que vocês tenham um pouco de sensibilidade e me dê a chance de mudar. Tá bom? Olha, tô usando outra pessoa pra fugir de um possível cancelamento. Se a Carmen souber que a gente tá junto, vai ficar chateada. Por quê? Acha que a gente não serve pra ficar junto. Ela é como uma mãe. Ela odeia o Eric. Porque quando a gente brigou, contei todas as coisas ruins que estavam acontecendo. Ah, isso daí é Big Ed Feelings, tá? Como assim? É o que o Big Ed sempre faz. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Lembra que eu falei pra vocês? Galera, segura um pouco a língua quando vocês tiverem uma briga num relacionamento. Espera a poeira baixar, analisa os fatos antes de sair contando pras pessoas mais importantes da tua vida que estão do teu lado todo dia. Porque o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o ranço vai ser unilateral. A pessoa que você vai estar do lado, que é, sei lá, o teu cônjuge ou cônjuge já, vai ser odiada por outra pessoa. E vocês não vão conseguir dar liga mais. É o que aconteceu com o Big Ed. Espero não ter estragado tudo. A família inteira tá put*** com a Liz. Porque o Big Ed queimava ela toda vez que exterminava. Não funciona. Tem a maturidade pra você lidar com seus problemas. Óbvio, existe limite pra isso. Falei sobre violência doméstica. Agora, desavença, problema de comunicação que aparece ao longo do relacionamento. Pondera, vale a pena mesmo eu passar isso à frente? Eu abrir a caixa de Pandora pra minha família, pra minhas amigas, pros meus amigos? Tem que ponderar, porque uma hora vai bater o remember, às vezes vocês vão voltar e vai ficar nesse clima b**** aí. Ela aconselhou a terminar. O Eric sabe. Você contou pra ela os problemas que a gente tava tendo desde a minha caveira. Agora ela vai ser totalmente contra você sair comigo enquanto estiver morando com ela? É. Caralho. A Larissa é culpada de tudo. E ela não tem o mínimo de remorso. É isso mesmo. É isso. Eu fiz a tua caveira aí. Uma hora vai ter que contar pra não ficar guardando o segredo, né? Se a Carmen descobrir, vai ficar chateada. Entendo o ponto de vista da Carmen, mas acredito que eu tô fazendo a coisa certa. Olha, vocês falaram uma coisa que eu não tinha observado. De fato, pode ser uma indiretinha pra morar com ele. Falando, olha, mas a Carmen tá contra. O que você acha aí de eu ir pra tua casa? Fica mais fácil cobrar o silicone também, né? Tem isso daí. Boa observação, chate. Eles são realmente aí streamers excelentes. Quem tá conta de vocês? Obrigado. Ai, amor, você melhorou bastante. Gostei do novo Eric. Isso daqui é tática de guerrilha mesmo, ó. Ó o pezinho dela aqui, ó. Bem roçando aqui embaixo, ó. Tendo uma roçação aqui embaixo. Isso daqui é tática de manipulação. Isso daqui realmente, olha lá. Dá uma subidinha ali. Notaram outra coisa nessa cena também? Mais uma garçonete loira e de óculos. Colocaram pra provocar a Larissa. Pra eventualmente despertar algum gatilho nela. Minha melhor amiga, Carmen, ela detesta o Eric. Mas hoje à noite eu vou dar a notícia pra Carmen. Perceberam que nesse episódio ela tá de mostarda e ketchup? Mostarda e ketchup. Oi Larissa, e aí? Oi. Do nada o molho rosê chega. Teve a reunião hoje, estive com o Adam. E ele te falou a mesma coisa. Não se mete em encrenca. Entendi. Nossa. Por que você tá seduzindo na câmera, Larissa? Por que mandar essa luz? Que que é isso, mindinho aí? Mordendo unha, sem necessidade. A gente não sabe se ela quer manipular a audiência ou a amiga dela. Ou o coach que deve estar assistindo. Não sei, alguém. Esse é o recado pra alguém. Uma mulher que chega... Não precisa nem ser mulher, pode ser um homem. Chega assim, ó. É um recado pra alguém. Um milhão de dólares. Tá bom, só um recado pra vocês aí. Tenho que te contar uma coisa. Eu falei com o Eric e a gente voltou. Nossa, no México a carma. Acho que a Larissa escondeu, porque ela sabe o que eu acho. Quando ela tá com um cara, ela não pensa. Coloca as emoções à frente e a gente sabe o que aconteceu com o coach. Eu tenho medo que aconteça de novo. Faz sentido a preocupação da amiga, Mas eles não tiveram um relacionamento tóxico durante o relacionamento. Até onde eu sei e eu vi ali dos depoimentos. O que rolou depois com o Eric foi o pós-término. Que foi a queixa na polícia. Que foi as coisas que rolou. Mas enfim, durante o relacionamento só foi um relacionamento meio que... Achei desnecessário. Achei totalmente desnecessário o que ela falou. Tem contexto? Tem. Mas você não tá falando sobre uma classe inteira. Você tá falando da Larissa. Olha pra Larissa. Fala com ela. Não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Como é que não depende? A mulher tá perigando sair daí. Ô, karma. De ser deportada, Ela precisa de um vínculo com alguém. Definitivamente agora. Mas eu entendi o que você quis dizer. Só não tem muita lógica. Não é esse o problema aí. Eu não tenho ninguém. Eu não acho justo continuar sozinha. Você não precisa de homem. Eu não preciso de homem. Tá, então fica solteira. Nossa, é isso. Muito bem, Larissa. É isso. Se você não quer namorar beijar na boca, não vem beijar na boca quem quer beijar. É isso. Meu Deus. E sim, ela foi ingrata pra cacete. Não poderia ter dito isso, Larissa. Mas eu gostei. Eu gostei da respostinha. Parabéns. Você não precisa de homem. Você precisa de homem? Você precisa de amor? Precisa de carinho? De co... É isso. Isso que é co... Do nada, Carmen vai falar. Larissa, eu quero dizer pra você que eu tô apaixonada por você. Por isso que eu disse que você não precisa de homem nenhum. Daí, do nada, ela vai agarrar Larissa e dá um beijo aí, casa. E tá tudo certo. Deixa essa história pra lá. Pode ser também a possibilidade. Eu imagino todos os cenários possíveis. Vamos colocar o diálogo delas em português, porque eu acho que faz sentido. Você precisa de homem. Você precisa de homem. Você precisa de amor. Você precisa de afetão. Todo mundo precisa. O inglês da Carmen é bom. O sotaque da Carmen é mais natural. Da Larissa é muito... Pá. 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 É umas palavras separadas certinho com o sotaque mineiro. Mas ela fala tudo. Fala pra c****** inglês. Como é que não? Eu acho que o sotaque vem com o tempo. Se pá, hoje ela tá meio melhor. O Eric não se importa. Eu seja mãe. Eu fui presa. Bom ou ruim? A gente precisa aceitar isso. Será que ele não vai meter em crenca? Com mais uma ligação da polícia, ela provavelmente vai ser deportada. Se fosse ela, eu ia preferir ficar sozinha. A amiga tem total razão do que ela tá falando. A preocupação é real e tá tudo certo. Diálogo ali que foi meio tenso, meio avulso. Mas, em contrapartida, a gente não tem muita informação do que rolou entre o Eric e a Larissa pra saber. Aparentemente, a Larissa jogou muita m**** no ventilador aí. Pra amiga tá tensa desse jeito e ficar preocupada em cima e em marcação serrada, ela sabe de umas coisas que, com certeza, a gente não sabe. Até onde eu sei, eles não tiveram conflitos durante o relacionamento. E sim depois do término. Quero que você se lembre de tudo que eu fiz. Quando precisou de um lugar pra ficar, te chamei pra ficar na minha casa. Paguei sua fiança do meu próprio bolso. Se vai seguir por esse caminho, espero que saiba o que está fazendo. Pra quem tá pegando o bonde andando, a Larissa terminou com o Eric, bloqueando ele e denunciando ele seguida pra polícia. O motivo ela deu. E ela tava recebendo mensagens, assim que eles terminaram, de outras mulheres chamando ela de bunda de queijo e algumas outras coisas. Eles usaram essa palavra. Pra quem tá achando que eu tô fazendo piada, eu não tô fazendo piada. Daí ela ligou que 1 mais 1 é 2 e apostou que isso veio de alguma pessoa que o Eric estava se relacionando. Daí ela precisou fazer uma queixa, porque se alguém vier até a casa da Carmen, criar um caso, um barraco, a Larissa se fude. Então ela precisou fazer uma queixa. E essa queixa foi contra o Eric. Daí meio que desandou a história. Você acha que são os motivos certos pra ficar com ele? Boa sorte. Só preciso que você saia até o fim da semana. Não esqueci o que ele fez e não quero ter nada a ver com ele. Nossa! Expulsou. Já era. Você vaza daqui, então. Viu, Larissa? Agora você vai ter que fazer dar certo na casa do Eric. Senão você vai morar onde? Vai voltar pro coach? Porque se você voltou pra um ex, não deu certo, você tem que voltar pro ex ex. É aí que o negócio complica. Quando eu precisei... A única pessoa em quem eu pude confiar foi a Carmen. Eu fiquei chateada de não me querer por perto. Ao mesmo tempo, não quero ficar sozinha. Preciso pensar no que eu vou fazer. Aí que tá o problema. A pessoa já tá na merda. Ela vai lá e abandona. Mas peraí. Durante toda essa conversa, a postura da Larissa foi de desdenho. Uma pessoa que quer ser ajudada, ela tem que abaixar a cabeça. Você ficar aqui em posição de desdenho, debochando... É óbvio que ela vai levar o que ela falou no começo da conversa. Você acha o negócio de empoderamento, então fica solteira. Ela mandou uma dessa. Então assim, ela não tava lá pra abaixar a cabeça, pra ouvir a amiga. Ela tava lá pra provar um ponto. Tudo bem, querida? A Carmen disse que ela não quer ter nada a ver com você. Ela acha que você não mudou nada. Então, se eu for ficar com você, eu tenho que sair da casa. Ela não tem muito filtro, né, Larissa? Ela não ameniza informação, não. Ela joga na lata. Fala, ó, sabe o que a Carmen falou do C? Nem te conto, viu? Ó, falou isso, 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 isso. Daí ela pega e leva e traz. Ela pega, sabe o que o Eric falou do C? Falou isso, 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 isso. Daí ela fica no meio, com o braço cruzado e só olhando a guerra acontecer. E você falou, f***, se é isso. Nem filtro nenhum, meu Deus. Tá te mandando embora? Falou, você tem que sair da minha casa. Não vai namorar o Eric e ficar comigo. Difícil ter que escolher entre os dois, mas eu escolho o Eric. Ela jogou muito agora, velho. Ela jogou demais. Ela foi pau-in. Ela sabe que o Eric vai ser solidário à causa e vai trazer aula pra morar junto com ele. Jogou demais. É essa a joga. Ela nem questionou. Ela nem foi pedir desculpa pra amiga. Ela não falou nada. Ela ficou quieta. Ela falou, f***, se é isso mesmo. Ela me expulsa mesmo. Era isso que eu queria. Eu não sei nem por onde começar. Moro aqui há nove meses. Eu me acostumei. Agora eu tô sem casa, entendeu? Ah, caramba. Então... Desliga o celular, o Eric. Bloqueia dela. Bloqueia ela. Dá o troco agora. Faz isso, Eric. Vai. Pelo entretenimento de nós todos. Bloqueia. Eu... Eu... Quer dizer... Tem espaço aqui se você... Se você quiser vir pra cá. Você é bem-vinda aqui. Tá. Conseguiu demais. Ai, obrigada. É isso. Ai, que maravilha. Eu quero ficar em outro quarto. A gente precisa ir devagar. É bem complicado, não é? É, sim. Quero fazer as coisas direito. Uhum. E avisa a hora que você quer que eu vá te buscar e eu vou. Tá bom. É isso. Olha só do nada. É isso mesmo, Larissa. Como diz a Bíblia... Foi... Só depois do casamento. Tá? No dia nem tá beijando na boca. Tá bom? Noivo e casa. Primeiro pra depois. É isso aí. Daí vai dar bom o casamento. O problema foi esse com o coach. Tô me sentindo triste. Com medo. Não sei. O que pode acontecer. Espero que eu possa confiar. O Eric vai me apoiar. E me ajudar. Me dá aqui. Você não pode entrar. Eu não posso entrar? Não pode. Não. Você não pode entrar. Se a Carmen vê o C, Eric... Ela falou que vai matar o C aqui na porta. Melhor ficar aí. Mas tá logo ali. Mas você não pode entrar. É invasão? É. A Carmen me evitou o dia inteiro. Por isso eu tive que arrumar as minhas coisas sozinha. Tocou o f*** de si mesmo. Tá nervosa? Tô. Eu não sei se eu cometi um erro. Sério? Espero que não. Vai ser uma mudança pra todos nós. Eu não tô com medo. Porque não vamos morar no mesmo quarto. É muito bom você falar que você não tem medo de morar junto com uma pessoa. Sendo que a única alternativa que ela tem é ele. Então, certamente, não tem medo mesmo. Ela tem medo de ser deportada. E isso daí é o maior pesadelo da vida dela. Dá pra se ver quando a gente quiser. Eu tranco a porta quando a gente quiser. Que horror. Coisa boa é que pode conversar sobre os nossos objetivos. Se a gente não quiser ficar grudado, cada um pode ir pro seu quarto. Larissa, me ajuda. O que é essa cara de anfiso que você tá mandando agora? Que desnecessário. Não foi você que propôs essa b**** de acordo? Agora eu sei que ele acata, não é? Me ajuda, Larissa. Finalmente. Ó que motão. Ó, é uma scooter. Parecia uma ninja, não. É só uma scooter mesmo. Parecia uma alta cilindrada, mas não. É fake. Parece a moto do Big Ed. Essa aqui é a Larissa. Larissa. Agora são colegas de casa. O Eric tem um colega que divide o AP. Preferia que fôssemos só eu e o Eric, mas pelo menos ele não mora com a mãe. É, muito boa essa reisada. Eu estava achando que o Eric tinha se safado, mas muita gente acaba voltando pra mesma furada. Ele gosta de jogos. Eu adoro jogar. O favorito é Bloodborne. Peraí, que jogo que é esse? Deixa eu ver. Ah, ele parece ser bom o jogo, hein? Olha isso aqui. Pessoas queimando. Tem tudo a ver com a Larissa. Ó, é violência. Tudo a ver. Ela veio jogar tíbia. No caso, o amigo do Eric. Você já jogou? Não. Como é? Tem que construir o seu próprio personagem. É incrível, viu? De vista ambiental. Sei. Olá, sorriu. O que é isso? Deu match. Isso é bom. Isso é bom. Olha que casa maravilhosa. Todo mundo jogando agora. É isso. As pessoas acham que eu sou ultra sério, mas eu sou uma nerd por dentro. Ah, eu acho que a gente vai ser bem amigo, né? Você é quieto? E é isso. Se autopromoveu, mandou um ultra sério. Chamou de nerd em seguida ainda. Praticamente a Velma. O Scooby-Doo. Vou mostrar seu quarto. Não é tão grande. Quartão ao tamanho. Uma cama boa, coisinhas femininas, com o coach. Não pude decorar. Porque eles brigavam com o Eric e eu sinto que posso colocar o meu toque em tudo. Castelo perfeito pra rainha. Imagina que coisa maravilhosa. Olha a cara de toque sensacional dela. Ela dorme e deve sonhar com o caça-nícola até hoje, da Debbie. Eu não gosto desse bichinho. Pode tirar, por favor? Não, tem que ficar aqui. Muito importante. Ah, mas eu não gosto dele. Ele tem até nome. Já começou? Meu Deus, vem coisa boa aí, viu? É coach. Porque ele é gordo e branco. O nome dele é Ro. É coach porque ele é gordo e branco. Meu Deus. Por que todos os animais, ela manda um gordo na frente? Eu vou cuidar dele. É, coloca no seu armário. Tem espaço lá. Olha só, você viu? Pelo menos tem afeto por esse coach. Tá de boa pra você? Tô me sentindo. Tá caindo a ficha, né? Vai ser uma adaptação. Precisamos trabalhar o nosso relacionamento. Ele traiu a minha confiança no passado. Tenho medo que aconteça de novo. No que ele traiu a confiança dela? Que até agora ele não sabe. Ou ele esplanou em algum momento. Eu viajei muito nesse react. Porque não mostrou até agora. Não mostrou nada. Mas eu me vejo morando com o Eric por muito tempo naquela casa. É isso. Encostou. Tá certo. Por que não? Você vai ficar no meu quarto comigo até a gente comprar sua cama e arrumar o seu quarto. Tá. É isso. Esse quarto aí vai ficar panado. Vai ser o quarto do bebê depois. É isso. Vai dormir junto. Vai ter c... Todo dia agora.